E aqui comigo na nossa cozinha do Vitrine, tá aqui a Priscila Vicentini, culinarista. Um beijo, mais um beijo. Hoje eu tô cheio dos beijos aqui. Que bom que deu uma esfriadinha no tempo, que tava tenso demais, hein? A gente conseguiu dormir bem. Apesar de eu estar meio dodói aqui, mas tô de boa. O programa tá indo bem, né? Tá ótimo. Que bom ter aqui você novamente comigo. E olha só, você que quer uma renda extra no final do ano, vai aprender agora a fazer biscoito de gengibre. Mas tem outro nome, nome em inglês que você falou agora. Ginger biscuit. Ginger biscuit. Isso. Falei certo? Certo. Falei amê, né? Tá certo. Deu certo? E olha só, o que a gente vai precisar pra fazer? Gente, olha aqui esses biscoitinhos aqui, que são uma delícia. Eu tô falando que é uma delícia e eu não provei ainda não, tá? Pode provar, Jago. Mas ó, tenho certeza, porque tudo que você faz é muito bom. E olha só que graça, gente. Olha que amor, olha isso. Lindo demais, né? Aquela apresentação natal, a gente gosta de colocar aquela mesa linda, né? Bom demais. Ah, o natal encanta, gente, né? A gente tava comentando como é bonito o natal, né? E a gente gosta de enfeitar a mesa, deixar aquela mesa bonita, colorida. Ó, vamos então falar a receita, mostrar pra pessoa de casa? Vamos falar a receita. Ó, a receita está no seu vídeo pra você anotar, ó, certinho, pra você acompanhar e aprender a fazer esse biscoitinho de gengibre que é muito, muito, tem tudo a ver com o natal, né? Tudo a ver com o natal. É um biscoito fácil de fazer, você vai ver que é super rapidinho. É legal fazer com as crianças, então lá em casa é sucesso. Eles que decoram, inclusive... Vira uma brincadeira na cozinha, né? Vira uma brincadeira e é um produto muito legal pra vender também. Pô, Priê, é legal incentivar a criançada também na cozinha. Claro, você supervisionando, óbvio, né? Naquela parte de fogo não vamos usar, mas pra brincar, montar, porque pra eles é uma diversão, né? É, eles adoram cortar, pintar, então dá pra gente fazer decorado, dá pra fazer com confeitos aqui assim, ó. Com coloridinho, olha que graça. E o pessoal vende super bem agora, final do ano, então é uma receita bem bacana pra já ir fazendo. Então bora, receita no vídeo agora, vamos colocar novamente que a Pri vai passar o passo a passo pra vocês. Então primeiro a gente vai entrar com o nosso óleo de coco. Pra quem não tem problema com alguma restrição, com lactose, pode usar manteiga normal, tá? Então a gente coloca o óleo de coco. O bom do óleo de coco é que é mais saudável, né? Bem mais saudável, né? Bem mais saudável. A proposta da minha cozinha é uma cozinha mais saudável, né? Então tudo que eu trago aqui pra vocês é sem lactose, pelo menos, e hoje inclusive é sem ovo. E aqui era o açúcar de coco, perdão, açúcar mascavo, mas que também dá pra ser feito com açúcar de coco. E aí aqui a gente vai só, ó, juntar tudo, até ficar branquinho. É um processo bem rapidinho. Ó, tá bem marronzinho, né? Fez na mão rapidinho. A gente vai ter que fazer até ficar um creme fofo e mais branquinho. Só mexer, ó, gente, ó, nem precisa de batedeira nem nada. Ó, rapidinho já ficou mais branquinho, é esse o ponto. Ah, rápido assim? Rápido assim. Ó como ficou branquinho. Hum, bom demais, hein? Então realmente, quer fazer em maior quantidade? Usa a batedeira, se não... Essa quantidade, quantos biscoitinhos eu consigo fazer? Essa receita dá uns 20 biscoitinhos em média. Nossa, bastante. É bastante. Aí aqui a gente vai entrar com as nossas especiarias, que é a graça dessa receita, né? Então aqui eu tenho a canela, que a gente vai colocar uma colher de chá de canela, ou a gosto, né? Que é só uma indicação de consumo. Então uma colherzinha de canela, uma colherzinha do gengibre em pó. Uma colherzinha só. É que o gengibre é forte, né? O gosto do gengibre é bem marcante, né? Então um pouquinho do gengibre em pó. Dá pra gente usar também cravo, mas eu não gosto. Eu gosto mais só que com esses aqui. E outra flor da nossa receita, que é o melado, que também dá pra usar mel. Aqui como eu trouxe uma proposta vegana, a gente usa o melado. O melado, né? Qual que é a diferença dele pro mel? O melado é de cana. Ah, verdade, o melado é de cana. Isso. E o mel da abelha, né? Tava nessa dúvida. Aí aqui, ó, só de novo unir tudo, incorporar todas as especiarias nessa nossa mistura. É você que tem um filho, né? Que você precisou adaptar. Isso. Por que ele, qual que é o problema? Ele tem elicelíaco? Ele tem alergia a ovo. Alergia a ovo, né? Eu sou intolerante a leite. Então você adaptou isso pra fazer na sua casa, né? Pra vocês lá, acabou virando uma profissão. É a minha profissão. Então hoje eu sou especialista em trabalhar com alimentos que são livres de ovos, leite e muito sem o trigo também, por ser um alimento inflamatório, né? Numa proposta de ser mais saudável. Juntamos aqui a farinha de linhaça, o gingi... Perdão, o bicarbonato e uma pitadinha de sal. Pri, só ingredientes super naturais, super saudáveis mesmo. Super. Linhaça também. E hoje a gente trouxe uma proposta mais simples, que é com a farinha de trigo mesmo. Só também juntar aqui. Mas eu poderia trocar então a farinha, né? Dá pra usar um mix de farinha sem trigo tranquilo. Inclusive aquele mix que eu trouxe na última vez, dá pra trazer pra cá também. Que gostoso, gente. Olha só o Natal saudável aí. Quem disse que quem tem problemas alimentares não pode comer coisa gostosa. Isso aí é passado, não existe mais isso não. Pode comer de tudo e com muita saúde, muito gostinho. Esse aqui, gente, eu indico todo mundo a fazer, porque ele é maravilhoso. E o perfume que vai ficar na casa de vocês é impressionante. Já tá um perfuminho aqui já, ó. Tá subindo aí. Que delícia. Aqui, Gu, a gente juntou tudo, ó. É. Só chatinha essa parte. Mas a gente vai daí juntar com as mãos o que a gente já incorporou aqui. Agora é a hora do carinho? Agora é aquela hora do carinho. Fazer aquele carinho na massa. Sim, exatamente. Então aqui tudo já incorporado, eu vou com as mãos juntar. Agora chegou a hora de você colocar amor na sua receita, porque faz a diferença. Toda a diferença. A culinária fala que o tempero especial é o carinho, né? É isso aí. Não dá pra fazer de qualquer jeito não, né? E aqui a criançada já pode pôr a mão na massa também, porque não precisa sovar, não precisa bater, não precisa nada. A gente vai só incorporar tudo. Ele fica mais aerado assim? É, ele ficaria nozinho, mas ó, a gente consegue juntar tudo numa bolinha só, tá vendo? Que eu passo no fundo do bowl, ele já tá juntando tudo. Gente, inacreditável que só esse pouquinho de massa dá 20 biscoitinhos daquele. 20 biscoitinhos. Como rende, hein? Aí aqui, Gu, ó, já tem a massinha pronta. Eu sei que ela tá pronta quando eu conseguir incorporar tudo, tá? Juntei tudo numa única bolinha, já tá pronto. O que eu vou fazer? Vou abrir ela e levar pra gelar. Tá, enquanto você abre aí, tem um recadinho. Ó, vou fazer o seguinte, enquanto você faz, qual que é o próximo passo? A gente vai abrir a massa, só isso. Vai abrir, você trouxe uma abertinha pra gente, né? Eu trouxe uma abertinha já. Vamos pro intervalo, então? Então, quando a gente prepara aqui, você fica comigo, a gente vai pra um rápido intervalo comercial. Rapidinho, tá? Daqui a pouquinho tem mais vidrinho pra vocês e tem muita coisa boa ainda no programa, tá? Bom demais ter você comigo nesse segundo aqui na nossa TV Tarobá, no nosso vitrine. E a gente tá aqui com a Pri. A Pri tá fazendo biscoitinhos de Natal, biscoito de gengibre. E agora, o próximo passo. Aliás, você que tá ligando a TV agora, fica tranquilo, tá? Que daqui a pouquinho acabou o programa. Vai estar lá no nosso portal tarobanews.com.br. Alondrina, procura lá o bannerzinho do vitrine e também no nosso Instagram, tá? Instagram do vitrine. E agora, Pri, o que você tá aprontando aí? Bom, Gu, aqui a gente fez um... A massa até quebrou um pouquinho, mas a gente preparou a massa, abre ela e leva pra gelar. Aquela que você fez agora, levou pra gelar pra ficar um pouquinho mais durinha? Isso, ela precisa ficar uns 30 minutinhos na geladeira e aí a gente vai fazer a parte mais gostosa, que é cortar. Ah, agora fazer o formato. E isso, pro pessoal em casa existe esses cortadorzinhos, né? Que ele já tem no formatinho. Mas a gente pode também usar fundo de copo, qualquer coisa pra fazer a marcação. Usar a criatividade, ó. Usar a criatividade. E faz o molde. Por as crianças pra brincarem. Olha que prático, gente, ó. Já saiu o bonequinho. Tem aqui o de sininho. Tem o que lá em casa é sucesso, que é o de árvore de Natal. E aí aqui não tem segredo, a gente vai fazer o corte. Vai pegar esses biscoitinhos, colocar na assadeira e levar pra assar. Como que você corta essa massinha? Com a faca mesmo? Você vai mostrar pra gente, né? Eu vou tirar aqui pra você. Tô curioso, porque eu sou totalmente desastrado, né? Eu já ia estragar tudo na árvore de Natal ali, ó. Mas é fácil? Falando em árvore de Natal, sabe o que é legal? A gente fazia as bolinhas. O pessoal faz isso bastante nos Estados Unidos. Faz a bolinha e usa de enfeite na árvore. Olha, é verdade. Porque ele dura bem e aí o pessoal usa como enfeite na árvore. Então aqui um sininho. Marquei ele. Eu venho aqui com delicadeza. Aqui ele vai desmanchar um pouquinho, porque a massa acabou ficando muito gelada. É, porque a gente tirou antes, né? Ou tirou depois, né? Porque ficou um tempinho. Ficou tempo demais na geladeira. Mas em casa vai dar certo. Vou até separar aqui, ó. Pegar esse que tá mais gordinho. A gente vem aqui e põe na assadeira. E vai repetindo isso com a nossa massa inteira. Aqui você colocou um papel manteiga, é isso? Isso. Aça no papel manteiga, pra não correr risco de... De... Ele vai juntar um pouquinho de gordura, talvez. Porque já é uma massa levemente amanteigada, né? Daí fica na massa, no desenho, no formato do... Então se puder usar um papel manteiga ou uma assadeira antiaderente, melhor. O nosso bonequinho. Dá pra fazer na airfryer também? Nunca tentei. Porque eu sou o rei da airfryer. Tudo eu quero fazer na airfryer agora. Olha, amor. Eu acho que dá, viu? Eu acho que a gente vai tentar. E aí eu te falo se deu certo ou não. É bom. Airfryer é vida, né? Facilita bastante. E aqui, gente, é uma massa tão simples, que como a gente viu, ela tava aparentemente tudo dando errado. A gente vai, modela de novo e corta. Não precisa estar... Ou se você é aquela massinha mesmo, quando a gente era criança, brincava. É isso aí, gente. É uma massa deliciosa de trabalhar. Só que você vai comer depois. Eita, coisa boa, né? Então aqui a gente olha e fala, nossa, que reboco. Não tem problema. A gente junta tudo de novo. Aproveita tudo. Por isso que eu falo, é uma massa muito boa pro pessoal fazer em casa, usar pra vender. Tô sentindo o cheirinho. Maravilhoso, né? Nossa, gente. Na hora que assar, então... É um perfume, gente. E vai pro forno, então, quanto tempo? Depende muito do forno, né? Mas em média uns 20 minutinhos, ou em forno 180 graus, pré-aquecido, ou até dourar. Você percebeu que ele começou a ficar douradinho, ele vai mudar de cor, vai mudar a textura, tá pronto pra já tirar do forno. Então, beleza, ó. Daqui a pouco eu volto pra provar essa delícia, gente. Ó, boca cheia d'água. Delícia Natal, né? Eu sou apaixonada. Boa, ai meu Deus, só coisa boa. E aí, Pri? Bom, a gente tá com os nossos biscoitinhos ainda no forno, só que eu trouxe aqui pra você. E tem uma proposta de finalização. Uhum. Que é com o açúcar de confeiteira em cima, eu posso? Pode. Vamos fazer agora? Ou a gente vai pra uma matéria da marca? Vamos fazer agora? Vamos fazer. Aqui não tem segredo. É fácil, é rápido, né? É só a gente peneirar um pouquinho de açúcar. Em cima, olha como já muda. Olha que bonitinho, ó. A neve do Natal. Exatamente. Porque só falta nevar aqui no Brasil, né? Calor, chuva, vento. Pelo amor de Deus, que loucura. Que putinho. Não, não inventa não, Pri. Deixa do jeito que tá, a gente já tá sofrendo. Deixa a neve lá pros Estados Unidos, tá bom? Deixa pra lá, a gente vai só visitar, né? A gente usa essa neve. Mas olha que bonitinho que fica. Então é uma decoração simples e existem outras formas da gente fazer também. Que fofo, é muito fofo. Mas fica muito bonitinho. Dá pra gente fazer com glacê real, que na verdade também é só esse açúcar com um pouquinho de água, que daí dá pra gente fazer essa coberturinha, inclusive pintar ela colorida. Dá pra fazer, tipo, até umas bolinhas certinho, né? Sim, dá pra gente desenhar no biscoitinho. Isso que eu falo, essa é a parte mais legal que as crianças mais gostam, porque a gente consegue, inclusive, colocar cor, né? Então a gente pega açúcar de confeiteiro, um corante alimentício, coloca dentro de um saquinho de confeitar e aí as crianças se divertem. E olha só que opção linda pra você dar de presente, ó. E pra você, claro, vender também, comercializar, né? Essa caixinha, quanto você vende? Olha, do jeitinho que ela tá aí, eu vendo por aproximadamente R$ 50, R$ 60. E tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set, oito? Normalmente são dez, é que eu acho que eu tirei, né? Tem dez. Pra colocar aqui. Vem dez bolachinhas, ó. Então dá pra você vender, ganhar dinheiro também. Com certeza vai bombar de pedidos. E vende bem. Gente, olha que graça. Ela colocou numa caixinha, mas você pode colocar naqueles saquinhos também, né? Transparente. No saquinho de celofane, isso, fazer um lacinho bem bonito. Olha que graça, gente, ó. Tá aí pra você ganhar um dinheirinho agora no Natal, aproveitar essa oportunidade, né? E é uma baita oportunidade, né? Porque agora no Natal todo mundo quer uma lembrancinha, todo mundo quer uma ceia gostosa, quer uma ceia mais leve, mais saudável. A gente não usa mais aqueles cartões, né? A gente não manda mais cartão, lembra? Não manda. É, manda isso aqui, gente. Olha que delícia. Manda uma caixinha, porque cartão ninguém mais coloca, nem árvore hoje em dia o povo coloca. É, ó, dá esse presente aí. Junto com outro presente, ou só esse já é o presente. Sim, uma lembrancinha, né? Mas pra colocar na mesa, eu falo também pras crianças, é bem legal. Então, é... E Gu, deixa eu aproveitar e falar. Eu tenho essa receita disponível lá também no meu e-book. Então, quem quiser, tem lá no meu Instagram, acesse pro e-book. Isso. Que daí tem várias outras receitas natalinas, inclusive mais saudáveis do que essa. E aí tem várias opções pra gente fazer um Natal bem saudável, bem gostoso. Continuando o nosso tema aqui de coisa boa. Olha só, se fica aqui comigo, a boca eu vou provar, tá, Fri? Fica, sim. Tô aqui sentindo, ó, o cheirinho, esse aroma gostoso de canela com gengibre. Seria uma mistura boa. E aí, posso comer já? Já ficaram prontos os nós que estavam no forno, só que ele ainda tá quentinho, ó. Acabei de tirar do forno. Então, ficou 20 minutinhos? Nem isso, né? Nem isso. E esse tá quentinho? Tá quente, eu acho que é melhor você nem comer, Gu, que ele vai tá molinho. Então, vamos provar um desse. Esse aqui eu fiz hoje cedo, tá fresquinho. Gente, olha que gracinha, é muito fofo, né, ó. Hum, vou provar aqui, pode? Claro. É um... né, não dá muito pra explicar. Delícia, ó. Cadê o café pra comer de montanha? Ah, é verdade, uma delícia. Gente, é muito bom. Posso servir isso ali? Claro, fica à vontade. Ó, vou servir isso ali, que é muito bom. Trouxe bastante pra todo mundo. É um tipo de delícia, guarda isso aqui, hein. Pra Márcia, nossa dançarina aqui, ó. Bem cara de Natal, sabe o gostinho de Natal? Falo que fica até aquele cheirinho já de Natal na casa. Tá com cheirinho, perfumado. E aí, gostaram? Muito bom. Gente, o gengibre fica muito sutil, você percebe ele, mas assim, equilíbrio. É, até dá pra usar o gengibre puro na massa, mas ele daí fica muito forte. Então, se usar o gengibre em pozinho, é melhor. Muito bom. Esse aroma que eu falo que é cheirinho de Natal, né? Bom demais. Parabéns, Pia, pelo seu trabalho. Obrigada, é bom.